Então, gostaria de pedir para que todos, né, os nossos manifestantes, todos são convidados para vir. Eu queria apenas fazer um pedido, nós estamos recebendo a ministra Maria do Rosário e precisamos de mais uma mesa para que os parlamentares possam, a segunda bancada, se puder, nos ajudar, né, para que os deputados possam se sentar para assistirem a nossa audiência pública com a ministra Maria do Rosário. Queria apenas informar duas questões aos senhores e às senhoras, porque nós tivemos, brigadas, nós tivemos uma alteração, digamos assim, no nosso ritual em função da vinda dos estudantes à nossa comissão, né, são sempre bem-vindos, essa é uma comissão que em todos os presidentes que passaram, padre Luiz Couto, deputada Luiz Erundina, estiveram com as entidades do movimento social, mas queria fazer um apelo para que os parlamentares, depois da participação da ministra, permanecessem por um período curto para que nós pudéssemos fazer a votação dos vice-presidentes e eu pudesse informar algumas questões relacionadas aos fatos que aconteceram na última semana, sobretudo aos pedidos que fizemos à Corregedoria da Câmara. Queria dar as boas-vindas, então, publicamente à nossa ministra Maria do Rosário. Agradecer, ministra, as suas... as palmas educadas, né, o movimento estudantil está ficando mais sofisticado. Fizeram assim. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que essa é a primeira audiência pública que realizamos na nossa comissão, com a participação de vários, né, da totalidade. Só peço silêncio para vocês, gente, porque quanto mais eu grito, pior fica a minha voz, mais... mais fina ela fica. Não, obrigada, deputado Ed, mas eu prefiro não gritar. Eu sou da turma que não grita. Queria lhe dizer que essa é a primeira audiência nossa e que é uma honra para nós ter como primeira audiência pública dessa comissão a sua participação. Esse foi um requerimento do nosso ex-presidente, deputado Luiz Couto, que é um deputado com uma vida dedicada à luta pelos direitos humanos, mas é um requerimento que todos nós nos somamos, porque sabemos que a principal... ou... a principal forma de termos sucesso nas nossas reivindicações como membros da comissão, estabelecendo uma parceria de trabalho com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Nós temos uma série de requerimentos aprovados com relação a temas que sei que são de seu interesse, como o Plano Nacional de Direitos Humanos, como a construção da comissão de verdade, né, a constituição dessa... da comissão que avaliará esse projeto de lei, como são temas antigos que a Câmara não aprova, como a PEC do trabalho escravo e a alteração do Conselho Nacional da Pessoa Humana para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Essas últimas duas, as duas pautas que estabelecemos como prioritárias de votação aqui dentro da Câmara. Então, por essa série de fatores, eu gostaria de lhe dizer que a sua vinda é bastante significativa para que nós iniciemos. A senhora à frente da Secretaria, porque assumiu no início do governo da presidenta Dilma, e nós aqui na comissão, porque vários dos parlamentares são parlamentares de primeiro mandato e, portanto, com muito gás para lutar para os direitos humanos, junto com aqueles que lutam a muitos mandatos com muito gás, né, reforçamos a bancada dos direitos humanos, digamos assim. Então, eu queria lhe passar a palavra e pedir, gente, mais uma vez, né, para que a deputada... Alguém citou durante a manifestação um vídeo, né, em que aparecem algumas imagens da deputada Maria do Rosário enquanto estava aqui dentro do Congresso. A deputada Maria do Rosário é também parceira da liberdade, da diversidade, e por isso eu peço que, como parceiros, vocês que estão manifestando a opinião de vocês, a respeitem também com um pouco de silêncio, para que ela seja ouvida e nós possamos ter um ano inteiro de trabalho. Ela é quatro e eu um à frente da comissão em luta em defesa da diversidade, da pluralidade de um Brasil livre de todo preconceito. Obrigada, ministra. A palavra é sua. Sra. Presidente, em primeiro lugar eu quero sugerir que a eleição dos vices fique para outras partes.